O teu pai era muito bruto? É bruto demais. O papai vendia bode. Bode? Vendia bode, vendia tudo. Porque lá a gente chama de criação. Aí ele ia passando com couro do bode, aí ficava no interior do Nordeste. Eles chamam de bodega. A bodega é uma quitandazinha, uma marciariazinha pequenininha que vendiam tudo. Sim. Do pinica a bomba atômica que você procura ali e vende. Você precisa. Tudo. Do sulfato de pedro ao carburador de foguete tem lá. Aí fica aqueles... Mano, onde ele tinha carburador de foguete. Acabou de chegar no 147. Tem carburador de foguete pra botar nele. Vende tudo, né? Aí ele vende aquelas miudezes, vende farinha, o saco aberto, farinha, feijão, rapadura. Não existe sacola plástica, que era o que? Era o papelzinho. Por isso que ele disse, mais grosso que papel de enrolar prego, que ficava um pedaço de pau, um porretezinho, que ali você pedia, por exemplo, bala. Me dê aí 50 centavos de bala. Ele botava a bala e com o papel ele fechava e fazia assim, ele entregava. Não existe isso, sacola plástica. Sim, sim, sim. E o povo fica ali, onde tem uma sombra, tem vagabundo, né? Porque o povo preguiçoso com uma sombra, num calor lá no Nordeste, fica lá. Aí um fica fazendo jogo de bicho, outro fica fuxicando da vida alheia. Jogando dominó. Jogando dominó, peidando pucão, jogando conversa fora. Toda família lá no Nordeste tem que ter um corno, uma fuxiqueira, um vendedor da Avon, né? É uma pessoa pra espalhar as coisas. Aí eles ficam lá, e papai vinha passando com couro de bode. Aí, seu Zé, tudo bom isso tudo? Seu Zé, isso aí é um bode? Não, é o couro. É dos senhores? Não, é do bode. Se é pra vender? Ele disse, se Deus quiser. Se Deus não quiser, se eu vendo a outra pessoa. Rapaz, é o tempo todo assim. Os vais não têm conversa. Gostam de trabalhar, não gostam de estar conversando merda. Não gostam de... Aquela coisa do seu lunga, toda cidade tem um seu lunga. Toda cidade não estava bruto. É verdade, é característico. Não gostam. Verdade. E é uma herança também de Portugal, que você vai lá pra Portugal, você tá no elevador, aí o elevador para, aí abre, aí você diz, tá subindo. Não, tá parado. Vai subir. É. Entendeu? Então, essa é uma herança. Errado. Portugal, ele... É com bola aí, é só... Tá subindo? Não, tá parado. Vai subir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.